Para lidar também com algo que é muito importante, senador, eu queria até... Isso até foi um objeto de uma discussão importante no grupo, que é a questão dos videogames, né? Ou seja, 75... Eu fiquei estarecido com esse número, 75% das pessoas no Brasil jogam videogame. Eu, inclusive, tá? Não quero dizer que eu jogo videogame. Jogo mesmo, senador. Eu sei que o senhor tá me olhando meio estranho, mas eu jogo videogame. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Filhos, viu? E se eu dizer que eles não jogam, eu tô aqui a mentira. Não, parece que... Uma estatística diz que os jovens entre 12 até 25 anos, 80% jogam videogame de alguma forma. Por incrível que pareça, a maioria são mulheres, né? Que jogam no celular, só que elas não jogam online, né? Inclusive porque elas são vítimas de perseguição e de ódio nessas comunidades. Olha só. Então, tem alguma coisa acontecendo que não se pode ignorar, mas que é preciso dialogar, conversar, tratar. Eu jogo também. Então, a gente precisa entender isso como parte de uma indústria e entender também como parte de um fenômeno social. E a gente precisa levar a política pra esse lugar, né? Não pode ser um território em que as pessoas se sintam no direito de odiar, né? Então, não é questão de proibir, não é nada disso. Eu não quero que proíbe videogame porque eu vou perder uma parte muito importante do pouco tempo de diversão que eu tenho agora, principalmente sendo ministro de Estado. Mas eu, e ele também joga videogame que eu sei. Então, eu já escolhi os meus assessores saber, pergunto, que jogos você joga, não é isso? Pra gente formar uma comunidade de jogadores. Tô brincando, isso não é a menor possibilidade de fazer isso. Agora, a questão do discurso de ódio pra nós é fundamental. Então, por isso faz parte da política de educação e direitos humanos. Entramos nesse ponto. A política de educação e cultura em direitos humanos. Nós temos uma missão muito importante, que é construir primeiro o que a gente chama de um plano de cidadania digital. Tá sendo construído pela assessora, que eu apontei como assessora, professora Letícia Cesarino. Um plano de cidadania digital. Pra gente lidar, inclusive, com essas questões ligadas aos jogos, uso de redes sociais. Como é que as escolas podem ajudar nisso. Conversando muito com o ministro Camilo. E também uma revisão do Programa Nacional de Educação Continuária e Direitos Humanos. Vamos tratar disso. Como é que a gente faz pra educar as instituições, forças policiais. Vamos pensar, fazer um grande diagnóstico em relação a isso. Tá?